Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente a quinta temporada do Duelos Escrito E finalmente chegamos nas oitavas de finais Isso mesmo, esse aqui é o primeiro jogo das oitavas de finais Só lembrando aqui do Ultra Mega Super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Bastante like, comentem bastante, clica no sininho pra receber notificações de vídeos novos E compartilha rapaziada, se cada um de vocês pegar o link do vídeo e colar nas redes sociais Ajuda demais, tem um botão de compartilhar e agradeço bastante E vamos para o primeiro jogo dessas oitavas de finais Antes de começar eu já tenho que pedir desculpa pra vocês Eu tô bastante, bastante, bastante resfriado mesmo Minha voz tá complicada velho, tá complicada Eu tô bastante resfriado mas eu não posso deixar de gravar né Então vamos lá, vamos apresentar os times que irão jogar hoje E hoje eu vou jogar com o time do escrito Tsunami Buster O nome desse time aqui é Oreo Comando 666 Ele vem com Zagomel no gol Montanha, Jebo, Budo e Shuri Na defesa, no meio de campo ele tem Tsunami, ele tem Gama Kia e Fran e mais na frente Goenji e Saru Então esse aqui é o time do Tsunami Buster e vamos jogar contra o time do escrito Danilo Rodrigues E o nome desse time aqui é Tropa de Elite Ele vem com o Gorotamano no gol Ele vem Tsunami, Toko, Kabayami, Koguri na defesa No meio de campo Sakuma, Fudo, Ikido E no ataque Somioca, Gran e Atsuya Então esse aqui é o time Tropa de Elite do escrito Danilo Rodrigues Lembrando galera que todos os jogos é tudo por sorteio Eu não escolho um time específico pra jogar Eu coloco os dois num recipiente E vou sorteando pra ver quem vai jogar contra quem E depois quem é o time que eu vou controlar E vamos aqui direto para a partida Bastante like, bastante comentário Peço a força de vocês Vamos que vamos, vamos que vamos E é nóis Beleza, vamos que vamos Tudo aleatório aqui Lembrando rapaziada que esse aqui é o primeiro jogo das oitavas de finais E vamos que vamos pra esse jogão Espero que seja um jogão Boa sorte aos dois times Vamos que vamos velho Vamos fazer a bola rolar Vamos fazer a bola rolar aqui velho Vamos lá Começa a sua partida Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tocou uma bola aqui pro Gama Olé, vamos dar um drible aqui no gran Olé E quem mais vai ir pra tomar um drible de nós Olé Ai, deu ruim Olé Vamos tentar carregar nosso chute aqui pela lateral velho Como quem não quer nada por aqui Vamos lá Vamos estrear aí o Jorotamano Vão das almas E defende, eu vou lantamar no next page, o chute já tenta armar o contra-ataque e a bola cai pro Hiroto ou Klan, né, depende desse formato aqui, tá o do Klan, vai! Vídeo ruim! Vídeo ruim! Fledo! Meteoro cortante! Já viu o meteoro cortante? Ah, vou usar level 2, mas acho que é o suficiente, armadilha elétrica. Eleve o G-Trump! E é gol! E não segura o chute! E abre o placar! 1 para a tropa de Elite do Danilo Rodrigues! 0 para Oreo Comando! Ah, eu sei que eu do primeiro tempo, 1 a 0, velho, mano, o meteoro cortante superou, velho, a nossa defesa aqui, você tá maluco, bichão! Boa! Boa! Vou com ataque, vou com ataque! Ai, 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 ai! Ai! Vou ter que chutar, velho. Ai, droga, mano. Eu segurei demais, velho, admito. Você não vai passar, velho! Boa! Dimension cut! Corte dimensional! Alguém na defesa Boa, meu time Boa Vamos, é agora, é agora Agora é hora do contra-ataque, vamos Goage Vamos mostrar do que a gente é capaz Do artilheiro de fogo E o Gorotamano Vem com o Tamagi zarrando Mão das almas É gol Epa Tamagi deixa tudo igual Um para Oreo comando 666 do Tsunami Buster Um para Trofa de Elite Do Danilo Rodrigues Aos 13 do primeiro tempo Esse primeiro jogo das oitavas de final É um jogo só Quem ganhar, ganhou, se classificou Acabou, pronto, acabou Gostaram ainda rindo Não é jogo de volta É apenas um jogo só Então já para ficar ciente Para depois não estar reclamando Eu já deixei bem claro no começo do campeonato Isso E pega nós Spike no Wave Spike no Wave Bão das almas Bão das almas E defendeu O Gorotamano defende o chute Do Tsunami E já tenta armar o contra-attack novamente A gente tenta roubar Não consegue lá vem novamente o Hiroto O Granja vem com tudo Vai tentar sua level 6 Agora a gente tá no meio Não consegue Vamos time Alguém pelo amor de Deus Deu ruim Deu muito ruim Que bem Eita na cara do Zagomel Vamos Zagomel Vamos tentar nossa Alta voltagem E é gol Não segura O potente chute do time 2 para a Trofa de Elite Do Danilo Rodrigues 1 para Orion Commanders O Tsunami Buster Aos 18 do primeiro tempo O jogo segue 2 a 1 O jogo tá tenso Tá tenso pra caramba mano O Trofa de Elite Que tá mostrando Que não veio pra brincadeira não Vamos tentar o Saru É partícula de Crofton né O nome dessa técnica Alguma coisa assim Eu sei porque Eu tenho que anotar aqui Pra não esquecer Bom das almas E defende O Gorotamano tá inspirado Tá defendendo tudo Já tenta armar o contra-ataque Pro Atsuya mas não consegue E a gente vai manter a bola Que ele já erra no meio de campo Opa a gente volta a bola Não vamos deixar ele chutar A gente já pega a bola de volta E vamos tentar jogar pela lateral Já toca a bola pra Fran A Fran recebeu a bola de adidas Vai pela lateral Como quem não quer nada Vamos passando o pulo Passando o pulo Vamos tentar a nossa técnica level 2 Ah quando eu soltei Eu vou disputar Vou disputar A gente perdeu a disputa Torre perfeita Essa técnica eu acho muito legal velho Muito legal mesmo E ela ainda não tinha aparecido No campeonato velho Foi mágica Ai toca Ai droga Ola Boa 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 Vamos tentar novamente nossa técnica Tsunami. Sparkle Wave! Mão das almas! E é GOOOOOOOL! E PAAA! Tá precisado! É tudo igual! Dois para Oreo Comando 666 do Tsunami Buster! Dois para Tropa de Elite dos Danilo Rodrigues aos 27 do primeiro tempo! O jogo segue empatado! O jogo é um disputadíssimo! Que jogo é esse? Meu Deus do céu! O jogo tá muito bom mesmo! Vamos tocar a bola pra Fran! A Fran já toca de novo! Já recebe! Vamos tentar pro ataque! Vamos chutar por aqui, velho! Como quem não quer nada! Desespero Floral! Desespero Floral! E defende novamente! Tá defendendo tudo! Garota Mario que já manda a bola pro Tsunami Oka. Já toca a bola no Medica pro Watsuya! O Watsuya quer vir pro ataque! A gente vai tentar impedir ele vir, velho! Vamos tentar impedir ele vir, mas tá difícil! Boa! A gente faz a falta e tira o Watsuya da jogada! O Watsuya não desiste, velho! E acaba o primeiro tempo! O jogo segue empatado 2x2! Que jogo tenso! Que jogo emocionante! Sem mais de novo, já vamos para o segundo tempo! Deixa nos comentários o que vocês estão achando dessa partida até agora! Pra que vocês estão torcendo! E vamos que vamos! Lembrando que no final do vídeo eu vou voltar com as perguntas secretas, rapaziada! Quem responder as perguntas secretas, eu vou dar um coraçãozinho nos comentários, beleza? Eu vou responder no comentário e vou deixar um coraçãozinho! Então... Vai, cara! Então assista o vídeo até o final pra poder saber qual que é a pergunta secreta! E remoto! Ai, deu ruim! Deep jungle! Ai, deu ruim! Ah, nem fez falta, velho! Nem quebrou o joelho, mano! Ah, não vai passar, não! Demo! Gato! Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba! Ai! Ai, eu vou matar! Ai, ai, ai! Vai, 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 vai! Ela demora demais! Ai! Ela tá com xix! Ela tá com xix! Eu não lembro! Olé! E eu vou com ela, eu vou com ela, eu vou com ela Porque a gente tem uma estratégia, estratégia Ai, velho, eu jurava que eu ia conseguir marcar esse gol, mano Jurava, velho Caramba, mano O bom desse tipo que eu tô jogando, a defesa dele é muito boa também, mano Ai, não vai não Ai, vai sim Vai sim O nascimento Vamos tentar aqui, alta voltagem, mano E é gol Não segura o chute Passa a frente novamente o tropa de elite que tá passando, tá ligando sempre a nossa frente, velho Três para a tropa de elite do Danilo Rodrigues Dois para a hora e o comando do Tsunami bota os nove do primeiro tempo A gente já vai partir pro ataque com o que? Com o goende, vamos goende, com o machileno de fogo, mostra todo o seu poder Vamos pela lateral, vamos quem não quer nada aqui, vamos tentar invadir a área Pão das almas e defesão O que é que é que é que é que é que é o chute do goende, já tenta armar o contra-ataque Meu Deus do céu, velho, o jogo tá muito bom, é soma lá da cá, tá impedido, não, tá não, tem logo dois aqui dando solução Não vai passar, velho Ai Fran Deep jungle Deep jungle Ah, boa, não vai passar não Terremoto Vamos Fran, vamos Fran Vamos tentar diminuir o TP desse goleiro aí que tá defendendo tudo, o TP dele não acaba também não, velho, isso é louco Desespero floral Mão das almas E é gol Dessa vez não segura e pá, tá perdido, deixa tudo igual Três para a tropa de elite do Danilo Rodrigues Três para o Orion Comando do Tsunami Social Os 15 do segundo tempo 15 do segundo tempo, o jogo tá 3x3, o jogo tá como? Tá tenso pra caramba, vamos partir pro ataque com o Saru Vamos Saru, vamos montar nosso poder E aí goleirão, qual é que vai ser? Mão das almas, o TP dele é infinito, velho, nunca acaba, mano, meu Deus do céu E é gol E pela primeira vez a gente passa, a gente vira o jogo Quatro para o Orion Comando 666 do Tsunami Buster Três para a tropa de elite do Danilo Rodrigues aos 16 do segundo tempo Cê é maluco, o jogo tá com... Aí tá O jogo tá atento demais, velho, cê é tá doido, mano Vou ter comando Gamma Striker E defendeu Já tenta armar o contra-attaque com o Keiko Atsuya Não vai passar por nós, velho Corte dimensional Toca bola Toca a bola, vamos achar alguém que está no TP carregado aqui Está difícil de achar, mas ele não vai encontrar Vamos tsunami, ai do ruim E o Guguri rouba a bola da gente Ele está tentando levar a bola E a gente toca a bola aqui para o tsunami E já tenta passar pela zaga E defendeu com a sua mão demoníaca E já tenta dar o contra-ataque para o Guguri E lá vamos, vamos roubar essa bola Rouba essa bola time, vamos time Aí deu ruim Ai ai, tomara que esteja sem TP Ele está sem TP, isso me ajudou muito velho Calma, calma, calma Calma Boa velho, vamos tocar a bola aqui para o Age E o jogo pega 4x3 do jogão velho Que jogo emocionante eu vou chutar Que jogo emocionante eu vou chutar E o jogo está muito bom E o jogo está muito bom Gostei dessa partida aqui, está muito bom Vamos Fran Vamos Fran Vamos, Fran Vamos escutar a bola com o tsunami O tsunami ganhou da gente Deep jungle Não vai passar pela gente Essa menina parece um touro Não é mano, que este tipo ir para cima aí velho Achou o campeone Vamos time Preciso de alguém com TP Boa Vamos Gama Vamos Gama E aí goleirão Quero ver se você defende essa Gama Strike Magizalando E é gol E a gente amplia o placar 5 para o Aerocomando 666 do Tsunami Buster 3 para a tropa de Elite do Danilo Rodrigues Que jogo emocionante Lembrando que o vencedor daqui já está Cláudia já passa para a quarta de final Vale uma vaga para a quarta de final Mano Vamos lá Tio Muito bom Essa técnica muito legal Vai nem passar eu acho Atlantis Duaretz Passou E acabou E acaba Essa partida é emocionante Meus parabéns para os dois O time foi um jogo muito bom Um jogo muito disputado Um jogo bem acirrado Parabéns para você Danilo Rodrigo Seu tropa de direito ficou na frente 3 vezes no placar Mas infelizmente não deu Seu time é muito bom, não desista Seu time é legal mesmo, muito guerreiro E um parabéns especial para você Que seu time olha o comando 666 E ganhou a partida, se classificou para a próxima fase Eu vou ficando por aqui rapaziada Mas espere um pouco A pergunta secreta A pergunta de hoje vai ser Quem foi que marcou o terceiro gol Do primeiro jogo dessa quinta temporada Do duelo dos inscritos Quem foi que marcou o terceiro gol Do primeiro jogo Dessa quinta temporada do duelo dos inscritos Deixa aí nos comentários Que quem acertar eu vou lá Vou deixar um coraçãozinho e vou responder você Vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto, é nóis, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.